Muito tempo não se ouviu falar das manifestações do Espírito Santo. Não quer dizer que não acontecia. É porque os verdadeiros crentes sempre existiram, mas nunca ficavam participando junto com outras pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro de Deus, que não eram usados por Deus. Não ficavam participando das reuniões deles. Eles não eram bem-vindos. Lembre-se disso. Os verdadeiros crentes cheios do Espírito Santo nunca foram bem-vindos no meio dos religiosos. Então apresentemos a Deus as colhetas. Vamos colher almas para Deus. Vamos pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Conclusão. Sem a Páscoa o Pentecoste seria impossível. Sem o Pentecoste a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Somente assim, dentro e em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até os confins da Terra. Então, sem a Páscoa, aí o que significava o sacrifício de Jesus na cruz, não poderia haver o quê? O Pentecoste. Ninguém seria batizado no Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz. Enquanto Jesus estava aqui, não podia haver batido no Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia vir. Sempre você vai ver a presença de Deus assim. No Antigo Testamento, Deus Pai, depois veio Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, o Espírito Santo veio para cá. Sempre existe a presença de uma das três pessoas da Trindade, que é Deus mesmo presente conosco na Terra. Então, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Então, olha só, se o Pentecostes, aí que nós falamos, né, esse batido do Espírito Santo, acontece depois da conversão, depois do sacrifício de Jesus, também, se houvesse o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, mas não houvesse o Pentecostes, olha, a Palavra de Deus não poderia ser cumprida. Estava prometido o derramamento, em Joel, capítulo 2. Jesus falou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo que Ele havia dito, nos ensinaria a Palavra de Deus, nos daria poder para pregar o Evangelho. Tudo isso Jesus previu, tudo isso Jesus disse antes de acontecer. Então, um não existe sem o outro. Nós precisamos entender isso na Igreja de hoje. Tem muita gente sem ser batizado no Espírito Santo na Igreja de hoje. Então, temos que trabalhar mais nesse sentido, para que o povo seja capacitado para pregar o Evangelho e ganhar muitas aulas. Por isso, cada dia diminui mais o ganhar almas na Igreja. Falta poder. Falta esse derramar do Espírito Santo, a capacitação para as pregações do Evangelho. Você pode notar que as igrejas, que são antipentecostais, são chamadas assim, são aquelas que não aceitam a autorização dos dons, são igrejas pequenas, frias espiritualmente, quase não ganham almas. Quando alguém vai congregar lá, está mais interessado em viver de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira, e achar uma igreja que possa viver da sua maneira. É isso que acontece. Então, olha a diferença. Olha o tamanho da Igreja Evangelha e da Assembleia de Deus. Como comparação com as outras, olha as outras. Que não tem o artismo do Espírito Santo, que não tem o poder de Deus em operação. Olha a diferença. Olha o missionário, que vai aí pregar o Evangelho, um que não é pentecostal, passa lá às vezes 50 anos para ir ao Evangelho, tem lá 10 pessoas, 20 pessoas na igreja. Aí, olha lá o pentecostal, chega lá, com um mês, pessoas, 100 pessoas, 150, 200, e o Evangelho cresce, ganha muitas almas. É bem diferente. Então, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Esse fogo é muito discutido. Olha, fogo não quer dizer juízo. Tem muita gente confundindo isso. Quando a inauguração do tabernáculo, desceu fogo no céu. Não é fogo de juízo, é a presença de Deus. Descia fogo lá no Santo dos Santos, todo ano, quando o sumo sacerdote colocava sangue lá. Ali não é fogo de juízo. Presença de Deus. Quando Moisés foi falar com Deus no monte, desceu fogo. Presença de Deus. Havia uma coluna de fogo, acompanhando o Israel ali, guerreando o Israel. Não era de juízo. Então, temos que tomar cuidado. Porque, às vezes, a pessoa confunde por causa de alguma coisa pertinho do texto aí, que é juízo. Aí, pensa que aí também é. Batizar no Espírito Santo e com fogo? Olha, eu já vi mais de umas 3 mil pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu participei de dois grandes avivamentos. E todo lugar que nós vamos, nós oramos para Jesus batizar, e Jesus tem batizado. Então, batismo do Espírito Santo e com fogo. Olha só, quando a pessoa é batizado no Espírito Santo, então ela começa a falar em línguas. Essa língua só Deus entende. Mas existe o batizado no Espírito Santo, que além de falar em línguas, ele começa, por exemplo, a profetizar. Ou ele começa a falar na língua estrangeira. Ou então ele já começa a orar para as pessoas, as pessoas serem curadas. Então, o que aconteceu? Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, já recebeu o dom do Espírito Santo também, junto. Então, ele foi batizado no Espírito Santo e com fogo. É isso que quer dizer esse fogo aí. É poder do Espírito Santo. Às vezes a pessoa batizada no Espírito Santo só fala naquela língua, mas mais para frente ele vai receber dons do Espírito Santo. Então, agora ele foi batizado no Espírito Santo e com fogo. Então, é essa a diferença. Existe a grande maioria que só é batizado no Espírito Santo, mas existem aqueles que são batizados no Espírito Santo e com fogo. Receberam também dons do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ajudar as pessoas. Então, receber o batismo do Espírito Santo, agora é uma capacitação para pregar o Evangelho, em todo o mundo. Jesus diz, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a virtude. Lá em Atos, então, diz que eles pregaram tanto, tanto quer dizer, ao mesmo tempo, em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins na terra. Então, o Evangelho era para ser pregado no mundo inteiro, a todas as pessoas. Faça isso. Se disponha. Se coloque à disposição de Deus. Tem muita gente que não é batizada por causa disso, porque ele não deseja ganhar almas. Então, deseja. Deseja ganhar almas. Deseja receber o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo para pregar e ganhar muitas almas. É isso que nós temos que fazer. Vamos orar agora? Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja receber agora o batismo do Espírito Santo, vamos orar agora. Muitas vezes eu oro por telefone, pessoas recebem. Às vezes eu oro por curas. Você pode até ver um vídeo aí, vou deixar o endereço, você vai ver. Eu estava orando por uma pessoa, uma pessoa foi curada e disse, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Nós oramos, mesma hora, colocamos a mão na cabeça dela, foi batizado o Espírito Santo. Isso acontece muito. Então, batismo, desejou, acreditou, recebeu. Com Deus é assim, é só duas coisas. Desejar e acreditar. Pronto. Recebe. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento essas vidas que se chegam a ti agora. Recebe o Senhor por filhos, perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Faz maravilhas nas vidas deles. Há, regata, ruga, samikon, frosted, chamarras. Que eles sejam sempre gratos a ti, agradecidos pela libertação que o Senhor aconselha a eles agora. Pai querido, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu peço a Jesus Cristo que venha batizar no Espírito Santo essas pessoas que estão assistindo e ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, receba agora. Na cruz do Calvário, Jesus já conquistou a sua vitória. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, toca neles agora, Senhor. Toca neles. Receba. Assim como Jesus assoprou sobre os discípulos para receberem o batismo do Espírito Santo, assim como eles ouviram o sopro de Jesus no dia de Pentecostes, o vento vemente e petuoso entrou ali naquele lugar que estavam reunidos. Foi o sopro de Jesus no céu. Receba em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Ramassa. Ui, você ramassa. Fala em línguas agora. Receba em nome de Jesus. Receba em poder para pregar o Evangelho. O falar em línguas é a evidência externa do batismo do Espírito Santo. você foi cheio, completo do Espírito Santo e você transborda. Então, o falar em línguas é o sinal, é a confirmação externa daquilo que você recebeu internamente. Receba. Em nome de Jesus. Fala em línguas agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve a Deus. Nós vamos passar para você agora a agenda nossa onde nós estaremos nos próximos dias para que você esteja lá conosco. Você participe ativamente. e se você deseja marcar conosco, você vai vendo aí as datas que eu não tenho marcadas e marca. Então, nós temos, por exemplo, dias 13 e 14, nós éramos para estar no Amarante, mas lá já tinham marcado outra festa geral, então tivemos que desmarcar. Então, nós estamos livres aí 13 e 14, agora no mês que vem. Você aproveite. você pode ver aí que nós temos alguns espaços ainda na agenda. E, para esse ano, o espaço maior está aí nas três últimas semanas de dezembro, que ainda estão vagas, e para o ano que vem você comece a marcar já para nós termos uma programação. Então, nós estaremos aí. Nós podemos dar um curso de EBD para professores, superintendentes, podemos pregar o Evangelho para jovens, para aí, circo de oração, EBO, Escola de Olheiros, para missões, eu já fui missionário, pela graça de Deus, abrimos oito igrejas, então, sobre evangelismo, sobre família, nós damos muito cursos, palestras sobre famílias, inclusive agora, na nossa congregação, nós terminamos o curso Lar Feliz, um curso para famílias, estivemos ministrando ali, então, você nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda, então. Dia 29 e 30, então, deste mês, esta semana, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, uma palestra de EBD, sábado e domingo, Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Daniel Santos, vice-pastor Léo Claudinei, superintendente da EBD, o pastor Gilberto, e o vice-superintendente da EBD é o Diácono Santo. Então, esteja conosco aí, você vê aí o endereço, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aí, Rua Nossa Senhora do Loureto, número 1324, bairro São Judas, São José dos Campos, São Paulo. Depois, nos dias 2 do 10, até 8 do 10, nós estaremos em Fortaleza, Ceará. Se você é de Fortaleza e quiser que nós estejamos com você um desses dias aí, na sua igreja, pode entrar em contato conosco, apesar de nós estarmos aí, nesses dias aí, umas férias, né, de 2 a 8 do 10, estarei aí com minha esposa em Fortaleza, você pode nos convidar, nós estaremos aí na sua igreja. Depois, então, nós temos vagos aí, 13 e 14 do 10, depois nós temos, 19 e 20 e 21 do 10, nós estaremos em Puiabá, Mato Grosso, palestra de EPD, na igreja, lá no tempo central, da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Nova Aliança, Adna, pastor-presidente, Edvaldo José. Depois, nos dias 13 e 4 do 11, nós estaremos aí em Barueri, São Paulo, Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Circo de Oração, Irmã, Rosileiro, Jardim Paulista. Depois, nós estaremos aí nos Estados Unidos, dias 16, 17 e 18, mês 11, nas Ilhas Martas Vire, Estados Unidos, festa de jovens, né? Aí, jovens buscando santidade. Lá com o pastor Darcy Silva Pérez, na avenida Passivo 60, Oak Booth, Massachusetts. Então, esteja ali conosco, que é se você mora nos Estados Unidos. Depois, nós temos aí, 1 e 2 do 12, nós estaremos aí, Pedro II, Piauí, Semadepe, festa do Circo de Oração, Pastor Júnior, Assembleia de Deus. Vem para a EBD, 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 Vem para aprender Escola Bíblica Dominical Domingo de manhã é muito legal Venha e traga a sua família Você vai crescer aprendendo uma Bíblia Escola Bíblica Dominical Domingo de manhã é super legal Venha e traga a sua família Você vai crescer aprendendo uma Bíblia Vem para EBD, vem para EBD Vem para EBD para aprender Vem para EBD, vem para EBD Vem para aprender Vem para EBD